Eu não consigo entender Porque você me ama sim Você conhece o meu passado E mesmo assim me quer por perto Você morreu no meu lugar E isso eu não vou esquecer Quero viver pra você E nada mais importa O amor na cruz Vendeu a morte Porque salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa Eu não consigo entender Porque você me ama sim Você conhece o meu passado E mesmo assim me quer por perto Você morreu no meu lugar E isso eu não vou esquecer Quero viver pra você E nada mais importa O amor na cruz Venceu a morte Você salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa Quero viver pra você E nada mais importa O amor na cruz venceu a morte Você salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa O amor na cruz venceu a morte Você salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa 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 Me deu a chance de voltar pra casa